O Super Race é uma corrida, a gente pode até largar de dentro d'água, mas o mais tradicional é largar da areia, então faz uma linha, largada, corre na areia, entra no mar, circuito de boias e ganha quem chegar primeiro. A gente veio para um ambiente com muitas surpresas, uma saída de rio com a corrente muito forte, com vento em ondulação e corrente jogando para o lado, com a boia jogando para o outro, então a gente precisava de um caminho para que facilitasse essa entrada da Lena ali. Foi o que aconteceu, ela largou na melhor posição, tivemos um pequeno acidente, o leste dela enrolou ali na prancha, o que deixou ela muito para trás das outras adversárias. Tive um probleminha ali com o meu lixo, que é a cordinha que prende na prancha, enrolou no meu remo e eu tive que parar para atirar, nisso veio a série de ondas, mas pude ir recuperando e consegui esse segundo lugar, essa prata. Para mim é muito importante, principalmente porque eu contribuo para uma equipe maior que é o time Brasil. Antes da prova eu fui ali, ver o mar, senti um pouco da energia das ondas, estava bem difícil por ter um rio ali e a Lena por ter feito a prova primeiro que eu, foi bem crucial ela bater um papo comigo, passar uma confiança e esse é o espírito de equipe, né? Então eu fui muito mais confiante para a prova e isso refletiu no meu resultado, com certeza. E nada melhor, até melhor do que um técnico, tentar falar o que aconteceu naquela prova, como estava correndo, como estava a mira de boia a boia. A Lena foi muito feliz em falar com o Davi, como estava jogando muito para ele, para não deixar que caísse, né? Então o feedback de um atleta que acaba de sair da água e um atleta tão experiente com a Lena, passar para o Davi ali também, um atleta bastante experiente, foi talvez um ponto crucial dessa prova do Davi, com tanto sucesso a medalha de prata dele. Uma honra inaugurar esse quadro de medalha do time Brasil, primeiramente uma honra representar o Brasil em um evento como esse, para mim é sempre uma grande alegria inaugurar com uma medalha. Um dia super emocionante aqui, com as duas primeiras medalhas para o Brasil, duas medalhas de prata, então acho que isso já é uma boa vibração para a gente continuar firme aí na competição. Vai Brasil! Obrigado! 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 Obrigado!